Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Minerva Talks, o podcast da Minerva Foods e nessa edição a gente vai falar sobre as nossas marcas globais e os públicos que estão relacionados a cada uma delas. Para falar sobre isso, a gente convidou a Daniela Arantes, que é nossa gerente executiva de marcas globais e o Vitor Matos, que é nosso gerente de pesquisa e desenvolvimento. Obrigado por terem aceito o nosso convite, pessoal. Oi Wagner, é um prazer então estar aqui para poder contar um pouco mais sobre a estratégia de marcas globais da empresa e explicar para cada um de vocês exatamente o que a gente quer com cada uma das nossas marcas que vão atingir o mundo inteiro. Obrigado Wagner pelo convite. É uma honra estar aqui para falar um pouquinho sobre esse projeto tão grande da empresa e a gente também trazer um pouquinho sobre os padrões dos produtos. Dani, e a gente sabe que essa evolução de marcas foi um processo que levou mais de um ano para acontecer e eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo e essa decisão de consolidar essas dezenas de marcas em apenas quatro marcas. Na verdade, esse projeto começou há mais de dois anos. No final de 2021, a Minerva, ao eleger os seus projetos estratégicos, que são aqueles projetos que vão levar a gente para os próximos 30 anos, na verdade, não para os próximos 30 anos, né? Para a perenidade da empresa e principalmente das nossas marcas, porque a empresa pode acabar e se a gente tiver marcas fortes, elas vão sempre existir, as marcas não vão deixar de existir. Foi decidido ter um projeto de marcas globais. Até então, a gente tinha praticamente uma incubadora no Brasil, né? Trabalhando marcas e foi decidido que a gente queria expandir isso para o mundo inteiro. Nós achamos muito importante ter uma consultoria de branding renomada para poder nos auxiliar nesse processo. Fizemos entrevistas com os executivos, fizemos entrevistas com o conselho, entendemos as tendências de consumo, tanto de consumo globalmente como as tendências de consumo de alimentos, né? Então, o que o consumidor valoriza, o que que, na verdade, vai pegar no emocional dele, né? Porque o produto em si, a coisa tangível é muito importante, mas é o mais simples, né? O grande desafio de construir marca é chegar no coração dos consumidores, né, Vitor? A gente teve uma parceria muito grande com o P&D nesse projeto por conta exatamente disso. Para capturar uma tendência de consumo e fazer um produto com atributos emocionais, eu preciso entregar alguma coisa que é condizente com esses atributos emocionais. Então, a gente teve que desenhar cada produto de acordo com a tendência e com os atributos emocionais que a gente ia associar. Muito bom, Dani. E, Vitor, pensando nos aspectos de pesquisa e desenvolvimento, como que essa restrituração afetou o departamento de vocês e como que ela contribuiu para que vocês pudessem caminhar em relação ao desenvolvimento dessas novas marcas também? Foi muito importante porque, além da gente já ter tido as nossas fichas técnicas, quando veio as marcas muito mais fortes, que esse é o nosso objetivo, a gente criou, né, todos os novos protocolos, realmente, em cada origem, que isso, em algumas situações, não existiam, e a gente fortaleceu muito mais essa questão de padrão dentro das indústrias, né? Então, a gente tem que entender que aquela marca remete àquele tipo de padrão de produto, àquele refilho, àquela especificação, né? Então, foi muito importante isso dentro do setor, porque trouxe, além do conhecimento do que a Dani nos mostrou, nos trouxe no projeto, nós, dentro da indústria, também estamos aprendendo ainda mais a lidar com esse tipo de situação, trabalhar com marca, produto premium e atender os nossos consumidores. Porque, assim, até complementando o Vitor, Wagner, o que acontece? Numa empresa essencialmente de commodity, né, que é a nossa origem, a gente está migrando cada vez mais para ser uma empresa de commodity, de marcas, mas quando a gente é essencialmente commodity, a marca não importa muito, importa o custo-benefício, a sua logística, a sua capilaridade, a sua eficiência, e aí, muitas vezes, a gente considera as marcas uma etiqueta ali no produto, mais um nome do que uma marca, e a marca, ela é todo esse envolvimento de uma tendência de consumo que você se apropria, todo esse envolvimento emocional. Então, se eu estou me apropriando de uma tendência, vou dar um exemplo, a tendência de Cabanha Las Lilas, que é uma tendência gourmet, de produto de alto valor agregado. Eu entrego um produto, uma carne dura, uma carne com uma cor feia, uma carne toda cheia de rebarba, né, que a gente fala, não vai ser condizente com o meu discurso. Então, esse trabalho foi muito importante, junto com o trabalho também de seleção do gado, que a gente começou com Estância 92, em 2019, quando a gente lançou essa marca, que era uma seleção do que a gente já vendia, né, do gado mais jovem, que a gente, o P&D, pesquisou, fez testes, inclusive estatísticos, mostrando que esse produto era efetivamente mais macio. E, a partir dessa seleção, a gente criou uma marca que, em cinco anos, estava faturando 500, menos de cinco anos, quatro anos e... Menos de quatro anos e meio, na verdade, estava faturando 500 milhões de reais. Então, a gente vê que essa seleção, esse cuidado com o produto tem bastante valor para nós, né, a gente consegue capturar valor como empresa a partir dessa seleção, desses protocolos adequados para as tendências que a gente decidiu se apropriar como empresa. Faz todo sentido, Dani. E, assim, você já falou um pouquinho, né, de uma maneira superficial aí, de algumas das marcas, mas você poderia explicar melhor sobre cada uma delas, quais são os públicos de cada uma? Perfeito. Então, quando a gente estudou as tendências, a gente viu quatro grandes eixos, né? O eixo da confiabilidade, praticidade, simplicidade. Rastrabilidade, confiabilidade, praticidade, simplicidade. O eixo da saudabilidade e o eixo do lúdico, do gourmet, dos produtos realmente de alta diferenciação. E quando a gente olhou para todas essas tendências, a gente entendeu que tinha quatro grandes grupos que a gente podia se apropriar, que seriam esse grupo do prazer, gourmet, do lúdico, do celebrar, né? O grupo de praticidade, simplicidade, nutrir também, que estava nesse grupo de tendências. A parte de saudabilidade, a gente acredita que, a partir das pólises de sustentabilidade da empresa, a gente já conseguiria estar suprindo o que seria produtos orgânicos e os nossos produtos zero carbon impact, né? A gente está trabalhando muito forte no eixo da descarbonização. E a parte de confiabilidade, rastrabilidade, muito associada à marca mãe, que é a marca de nutrição humana da empresa, que é a marca Minerva Foods. Olhando isso, a gente pensou, bom, então como que a gente vai organizar a nossa arquitetura de marcas pensando que a gente tem essas, na verdade, quatro grandes tendências, né? Então, resumindo, gourmet, celebração, praticidade, nutrição dia a dia, saudabilidade, rastrabilidade e confiança. E aí ficou quase que natural, porque a gente já, quando a gente olhava para essas 14 marcas, a gente não conseguia muito bem explicar a diferença entre Minerva e Frugor Merck, Plate e La Blanca. Eram marcas mainstream, né? Que a gente fala, de grande volume, que atendem o básico para o consumidor, mas que não tinha uma diferença grande entre elas. Então, foi meio, quase que intuitivo na hora da gente agrupar, a gente entender que a gente precisava de uma marca para praticidade e nutrição dia a dia. Por um segmento de valor agregado, como a gente tem mais oportunidades de trabalhar, a gente entendeu que Cabanha Las Lilas, a gente poderia trabalhar no universo do especialista, do gourmet, do restaurante, do chefe, exatamente, né? Do restaurante de alta gastronomia, até porque na Argentina tem um restaurante que é o Cabanha Las Lilas, né? Que ajuda a gente na construção dessa marca. Esse restaurante não é da Minerva, né? A marca Cabanha Las Lilas em restaurantes não é nossa, mas nos ajuda e a gente fornece para eles, né? O produto com todo esse protocolo, que é o trabalho que a gente fez aqui com o Vitor, com o P&D, né? Então, ficou muito claro que Cabanha Las Lilas poderia se apropriar desse universo. E Estância 92 entraria nesse universo, mas de uma forma mais leve, mais inclusiva, né? Trabalhando o público mais jovem, trabalhando compartilhar na refeição, no churrasco e o celebrar. Tanto que a gente acabou alterando o posicionamento de Estância 92 de mais que carne um ritual para mais que carne uma celebração. A gente entendeu que essa indulgência é uma tendência muito grande mundialmente, que é aquela coisa. A vida está difícil, está corrida, tem muitas responsabilidades, mas no momento que eu quero me agradar do eu mereço, eu vou comprar uma carne que vai fazer toda a diferença, que é deliciosa e que vai tornar qualquer momento uma festa. A celebração mais rica ainda, né? Isso. Então, aí a gente conseguiu evoluir o posicionamento de Estância 92 a partir desses estudos. E aí a gente precisava de uma marca mainstream para falar de nutrição, dia-a-dia, simplicidade e para ser o nosso core. E a gente tinha várias marcas que podiam ser essa marca, né? Então, a gente usou alguns filtros. O primeiro filtro era que essa marca precisava ser fácil de falar em muitos idiomas. Ela precisava ser uma marca global. Outro filtro que a gente usou foi, essa marca precisava ser registrável nos países. Eu não sei se todo mundo sabe, mas quando a gente tem uma marca, a gente precisa registrar ela num órgão regulatório do país, né? De registro de marcas para que ela seja nossa, porque senão daqui a pouco tem um monte de empresa com tudo marca igual. Não é um único registro que já se aplica para o mundo todo. Não, você registra na origem, que é onde você produz, e no destino, que é o mercado que você vai vender. Então, a gente precisa olhar das nossas marcas quais delas estavam registradas em vários países para poder, ou que eram registráveis. Minerva, por exemplo, a gente tem problema de registro em alguns países. Vou dar o exemplo da Argentina. A gente não consegue registrar lá porque já tem um suco de limão, que é tipo um vinagre, que é marca Minerva na Argentina. de uma grande empresa lá, chamada Molinos. Então, a gente também usou esse filtro, né? E aí, a gente pensou, vamos usar uma marca que já é nossa, porque a gente poderia ter criado uma marca do zero, né? E com isso, as marcas, com os dois primeiros filtros, né? As marcas eleitas foram pool e plate. Mas plate, a gente entendeu que em português as pessoas iam falar plate, né? O mercado muito grande, de onde vem a empresa. Então, a gente acabou decidindo por pool. E depois disso, a gente entendeu que pool tinha um significado super bacana. O significado de pool é produtores unidos limitado. Limitada é um significado que tem tudo a ver com o nosso propósito, que é criando conexões entre pessoas, alimentos e natureza, que nos une ao campo, né? Ao produtor e faz com que a Minerva e o produtor tenham sempre uma relação de ganha-ganha, que é parte do nosso propósito. Então, a gente ficou muito feliz com a escolha da marca pool. Aí, como eu disse, toda a questão de sustentabilidade, saudabilidade, a carne já é saudável e nutre por si só, né? Então, quando você ainda coloca um processo orgânico, um processo zero-carbo impact, você ainda deixa essa carne, além de saudável, sustentável. Mas a gente entendeu que a gente não precisaria de marcas pra isso. Isso é submarcas, porque descreve muito mais um processo. Ah, tem uma tendência associada? Tem. Mas tem muito mais a ver com o processo de fabricação do que com a tendência em si. E que pode ser aplicado a todas as marcas, né? Exatamente isso. Então, o que a gente definiu? A gente definiu que o orgânico, o zero-carbo impact, ele pode estar tanto na marca pool, quanto na marca Cabanelas Lilas, como na marca Estância 92. E também na marca Minerva Foods. Ué, Daniela, agora eu fiquei confuso. A marca Minerva Foods não é uma marca corporativa, marca da empresa? É. Mas a gente tem produtos na nossa indústria que são o que a gente chama de blocos e trimes, que são pedaços pequenos de carne. Recortes. Recortes que saem de quando a gente prepara um corte mais bem acabado, né, Vitor? Que a gente vende pra fábricas de hambúrguer. Matéria-prima. A gente vende como matéria-prima pra outras indústrias que vão processar. E esses produtos, eles são super importantes pra nossa indústria e eles também, em algum momento, eles saem com o vador agregado. Porque se ele veio de um boi orgânico, eu tenho um recorte orgânico que pode virar um hambúrguer orgânico, né? Se ele vem de um processo de uma fazenda nossa da Renove, ele é um produto descarbonizado que eu posso ter um produto lá na ponta pro consumidor também descarbonizado. A mesma coisa pro Angus. Então, como esse cliente, ele é B2B, né? É a Minerva vendendo pra outra indústria, a gente entendeu que não tem nenhuma tendência, não tem nenhum elo emocional. Aqui eu tô trabalhando com atributos práticos. Se o meu produto é rastreável, se a empresa que eu tô trabalhando é confiável, se ela é eficiente, se ela tem práticas sustentáveis, se ela tem práticas sociais condizentes com os meus valores. Então, você tá trabalhando muito mais nos valores da marca corporativa. Institucionais. Exato. Institucionais. Então, com isso, a gente tem a marca Minerva Foods em produto, mas especificamente pra clientes de indústria. Pra esse B2B de indústria, né? E aqui a gente agrega também, seja o orgânico, seja o zero carbon impact, seja o Angus, que também é um descritivo. No nosso caso, a gente tem Angus também em todas as nossas marcas. Muito legal, Dani. E eu acho que pra contextualizar ainda melhor pra o nosso telespectador que tá acompanhando, a gente também tem alguns vídeos sobre essas nossas novas marcas globais, pra que você que tá assistindo possa entender cada uma delas aí na sua essência. O mundo em que vivemos é plural. Diversas culturas, diversas prioridades, diversos estilos de vida. Pra atender uma sociedade em que a única constante é a mudança, precisamos ser multifacetados. Somos especialistas em oferecer carne. Mas carne com garantia de responsabilidade socioambiental, alto padrão de qualidade, segurança alimentar e bem-estar dos animais. Alinhada às tendências de consumo global, a Minerva Foods agora oferece uma experiência única, com marcas reconhecidas internacionalmente e desenvolvidas em escala global para diferentes momentos. Para momentos gourmet, Cabana Las Lilas transforma refeições em experiências culinárias perfeitas. Escolhemos com cuidado cada corte, garantindo a melhor qualidade, carne suculenta e saborosa, proveniente de animais selecionados e alimentados a pasto. Não é apenas uma marca de carne premium. É uma experiência sensorial única e inesquecível escolhida por especialistas. Cabana Las Lilas. Expert Choice. Para celebrar, Estância 92 é o ingrediente perfeito que eleva seus momentos de celebração. Inspirada nas origens da nossa empresa, os cortes são provenientes de gado jovem, que garantem sabor e maciez inigualáveis. Cada corte é desenvolvido para maximizar a experiência de suas refeições na companhia das pessoas que você mais ama. Estância 92. Mais que carne, uma celebração. Para o cotidiano, Poo é sinônimo de praticidade e nutrição, com uma excelente relação custo-benefício, indicada para prover refeições diárias com produtos de qualidade, saborosos, nutritivos e fáceis de preparar. Poo, sempre a melhor opção. Na Minerva Foods, entendemos que o momento exige mais de todos nós. Por isso, reforçamos nosso compromisso de alimentar o mundo de forma mais sustentável, por meio de iniciativas que visam o respeito e a responsabilidade socioambiental. Estamos presentes em mais de 100 países. Supermercados, botiques, açougues, restaurantes. E é por tudo isso que consumidores do mundo todo, seja lá em Macau, na China ou em Macaé, no Brasil, consomem a nossa carne. Minerva Foods. Criando conexões entre pessoas, alimentos e natureza. O bacana desses vídeos é a gente entender a diferença visual entre eles. Porque a carne não é tudo igual. Então, Cabanha Las Lilas tem os seus três pilares estratégicos. Que é experiências culinárias superiores, que traz muito forte a gourmetização. Então, a gente vê muita coisa do chefe, do restaurante. Eu brinco da comida servida francesa. A exclusividade e os especialistas. Então, a gente vai ter um chefe, a gente vai ter realmente, especialistas desde a criação e seleção do gado até a pessoa que vai preparar a carne. Vai passar por vários especialistas para ter a carne nesse nível, que é a Cabanha Las Lilas. Estância 92, a gente tem outros três pilares estratégicos diferentes. que vão imprimir essa personalidade, essa emoção à marca Estância. Que é vínculos humanos. Então, a gente fala muito de celebrar das pessoas estarem juntas. O cuidado artesanal. Então, Estância 92 é uma marca que homenageia a fundação da nossa empresa. E essa coisa da Estância, de ver em todo mundo. Sempre cabe mais um para comer. E dos nossos fundadores, sempre pensaram que iam vender produtos que eles pudessem colocar na mesa deles. Então, essa coisa do vínculos humanos e do cuidado artesanal é muito forte e muito crível para a Estância. E aí, democratizar o conhecimento. Todo mundo tem condição de fazer um belo do churrasco, um belo do grelhado, quando tem a carne Estância 92 na mão. E quando a gente fala de pool, a gente já está falando de um produto mais acessível, que está para todo mundo. E o que é muito fundamental num produto desse? Disponibilidade. Você encontrar. Está em todo lugar. Então, um pilar estratégico fundamental de pool é a disponibilidade, a acessibilidade, que tem a ver também com o custo-benefício, se é acessível a muita gente, está disponível para todo mundo, todo dia, em todo lugar. Então, para todo dia, está em todo lugar. O pilar de nutrição, porque por mais que a gente saiba que carne é nutritivo, que carne é uma proteína de altíssima qualidade, é muito importante a gente divulgar isso e até contar para os nossos consumidores coisas sobre o que a carne traz de benefício para a nossa saúde que a gente não sabe. E o outro pilar é de soluções eficientes, porque a gente tem muitos clientes que a gente trabalha muito forte o B2B, então a gente não chega na ponta da cadeia, a gente trabalha com o distribuidor que vai revender esse produto e, às vezes, vai passar por mais um ou dois clientes. Então, a gente precisa passar todo esse conhecimento e ter uma parceria muito forte com os nossos clientes. Então, por isso que a gente tem esse pilar de soluções em pool. Muito interessante e acho que fica muito claro que esses movimentos são planejados. E aí eu fico pensando, Vitor, como que isso é aplicável, pensando em tantas origens, como que a companhia consegue garantir, desenvolver isso assegurando para esse consumidor que, independentemente da origem da carne, vai se chegar àquele produto com essas características que a Dani mencionou? Você pode falar um pouco disso? Tudo começa com uma compra certa, Wagner, porque o nosso compragado também tem muito comprometimento com a matéria-prima. Então, a garantia já começa aí, né? Lá no pasto. Então, esses animais chegando, eles seguem todo o processo bem assegurado de toda a parte de qualidade, né? Que a empresa gigante tem toda essa parte de segurança alimentar. E pensando na parte de padronização global, realmente foi um desafio para a empresa, né? Nós estamos nessa era, né, Dani? Tudo é globalizado, né? Então, o nosso setor foi impactado por quê? A gente tem esse time todo dentro das origens, né? Que acompanha e faz todo o processo, né? De especação, de padrão, de gado, de tudo, protocolo, tudo dentro da indústria. Então, isso é muito bacana, porque, de certa forma, a gente está garantindo, junto com o setor de qualidade, realmente essa padronização global, né? Nós temos as nossas divisões de produção, né? A gente sabe que o Estância 92 a gente produz no Brasil, na Colômbia e no Paraguai. E a cabanha a gente produz na Argentina e no Uruguai. Por enquanto, né? Por enquanto. Mas isso reflete o quê? A matéria-prima. Então, tudo começa lá, né? Então, a gente sabe que a Argentina, ela tem um volume, ela é praticamente 100% com animais taurinos, né? Que são animais que existe uma predisposição melhor em relação ao Nelore, o nosso do Brasil. Então, essas características que a gente foi montando, todo o protocolo, todo o padrão de produto, e é esse produto fantástico que a gente tem hoje na Colômbia. Eu acho que uma coisa interessante, de complementar aqui o que o Vitor falou, é assim. A cabanha-lás era uma marca argentina. Então, a gente, até então, vendia como uma carne de qualidade por ser argentina. Mas por que a carne da Argentina é de qualidade? Na verdade, o protocolo hoje de cabanha-lás-lilas não é ser carne argentina. É ser gado taurino, raças britânicas. Então, a gente está trabalhando dentro de cabanha-lás-lilas as raças Angus e Herford. Só pode ser essa raça. Hoje, na Minerva, essas raças, a gente consegue comprar na Argentina e no Uruguai. A gente sabe que aqui no Brasil tem no Rio Grande do Sul. Então, se a gente começar a ter acesso a esse gado taurino aqui no Brasil também, ou na Colômbia, ou no Paraguai, a gente pode produzir cabanha-lás-lilas. Então, tem a ver com o protocolo do gado. Não com o protocolo do país. Eu acho que isso é muito importante. E hoje, no mercado de carne bovina, essa coisa da carne argentina, carne uruguaia, é melhor? Por que isso aconteceu? Porque as embaixadas fizeram esse trabalho nos países, querendo exportar os produtos dos seus países. Então, a embaixada uruguaia fez esse trabalho ao redor do mundo. Na Embaixada Argentina, eles participam de feiras com as câmaras de exportação dos seus respectivos países para divulgar os produtos deles. Como a indústria da carne bovina não estava fazendo esse trabalho com as marcas, acabou prevalecendo a marca país. Se consolidou essa visão. Então, a ideia nossa é que as nossas marcas, através de todas essas tendências que eu comentei aqui, associadas à qualidade de produto que é pertinente a cada uma, a esses protocolos, elas fiquem emocionalmente mais ligadas ao consumidor do que a marca país. Então, elas se sobrepõem à marca país. Mas isso é uma jornada. E a gente precisa de investimento, consistência, qualidade, para que isso comece a entrar na mente do consumidor. E se manter, né? Um ponto importante, o Brasil, ele vem evoluindo muito na parte, tanto da pecuária, como na qualidade de produto também. Isso é importante. Então, o Brasil, ele vem se destacando no cenário até mundial de uma carne premium também. Por que não? O Brasil tem capacidade gigante de produzir carnes com qualidade. Tudo bem, o Brasil é muito cenário de comode, volume, sem dúvida. Mas é o nosso povo, a nossa nutrição. Nós vamos nutrir o mundo inteiro. Mas nós temos condições também de produzir. O Brasil vem com um paladar mais aprimorado, vamos dizer, mais exigente em relação à carne premium, né? E mudou também, né? O gado melhorou. E a partir do momento que você começa a selecionar esse gado, você começa a ter produto de altíssimo nível. Estância Angus, né? Que é uma das linhas que a estratégia de marca trouxe pra nós. A partir de um Angus certificado pela Associação Brasileira de Angus. Além da certificação de Angus, tem uma certificação interna nossa. Então, não são todos os animais certificados pela associação que entram no nosso protocolo. A gente ainda é mais exigente, né, Vitor? Com esse Angus, distância 92. E o produto é fantástico. É um produto que não perde pra um produto taurino. 100% taurino. Mesmo o nosso protocolo de Angus, distância 92, exigindo apenas acima de 50% Angus. Certo, Dani. Acho que a gente cada vez mais consegue ter essa clareza, né, de como que a companhia tá se movimentando em relação a essa padronização, como bem disse o Vitor. Mas a gente sabe também que a companhia valoriza aspectos socioambientais de uma maneira muito forte, né? E assim, quais que a gente poderia enxergar como as iniciativas principais associadas a essas marcas que hoje a gente tem na companhia? Refletido em produto, as nossas duas grandes linhas que vão promover as nossas melhores práticas aí ambientais são as linhas de orgânico e a linha de zero carbon impact, né? Então, essas linhas, a ideia é que a gente expanda realmente o consumo e o volume delas ao redor do mundo, divulgando as práticas sustentáveis junto com as características daquela marca em específico que tá levando o sobrenome orgânico ou zero carbon impact. Então, a gente acredita que vai colaborar muito pra divulgação das nossas práticas, porque a partir do momento que você tem algo tangível, né, você tá consumindo um produto que leva aquele benefício sustentável, fica mais incrível, né, que o consumidor tá enxergando as nossas práticas. E a ideia tá divulgando isso, obviamente, em todos os nossos pontos de contato com o consumidor. Então, nas embalagens via QR Code, nas redes sociais, nas campanhas que a gente vai fazer, as campanhas vão estar sempre, de alguma forma, mencionando algum pilar de sustentabilidade que seja relevante pro consumidor e pra marca em questão. Certo. Eu acho que você já começou a entrar no que seria a minha próxima pergunta, que é justamente em relação a perspectivas, né? Hoje a gente tem esse cenário de estruturação acontecendo, né? E a partir de então, o que é que se prevê que você já possa compartilhar com a gente em relação a esse movimento da companhia das nossas marcas globais? Como a gente comentou lá no início, né, do podcast, da nossa conversa, esse projeto foi um projeto de dois anos de planejamento. Agora, em maio, a gente fez o lançamento pro mercado interno brasileiro, que é um mercado consumidor grande, muito importante pra nós, que a gente tinha uma história grande já com a marca Minerva, a gente mudou a marca Minerva pra marca PUL, foi um grande desafio, né? Do SEMU Angus pra Estância 92, e também lançamos o Cabanha Las Vegas Black. Isso é interessante, que veio também do trabalho junto com o P&D, que é entender que o consumidor valoriza muito o produto com alto marmoreio, e como que a gente poderia fazer isso nas fábricas, né? Como que a gente poderia fazer na fábrica essa questão da marmoreização. Então, o P&D trouxe a tecnologia de passar uma máquina, certa essa máquina, como se fosse uma foto, né? Uma inteligência artificial, né? A gente desenvolveu junto com a engenharia de processo essa tecnologia pra nos garantir realmente que aquele produto vai ser selecionado dentro do grau de marmoreio que a gente treinou aquele equipamento pra fazer leitura. Então, de certa forma, olha como, só pegando um gancho, né, Daniel, o tanto que a Minerva, ela investe em tecnologias internas, desenvolvidas internamente, né? Pra gente poder levar isso pra indústria e a gente garantir o nosso processo, nossa padronização. E aí, é interessante, porque isso veio de todo esse estudo, Cabanha Las Lilas Black, tem a ver com tudo que a gente falou aqui, inclusive com padrão de produto e o especialista em cabanha, mais um pilar aí do especialista, que é o Cabanha Black. Então, a gente fez esse lançamento em maio no Brasil, então, com linhas novas, né, a mudança de pool, o Estância Angus, o Cabanha Black. A ideia é que a gente faça campanhas pro consumidor, tanto aqui no Brasil como no Chile, que são os nossos grandes mercados que a gente chama de B2C, né, onde a gente chega direto no consumidor. O Chile, a gente tem 40% da gôndola hoje, é Minerva, mais de 90% é a marca pool, então a ideia é fazer um trabalho forte lá com o pool, agregando valor, porque uma coisa importante que eu acabei não comentando foi os selos de certificação que, além do organic, do zero carbon impact, que nos trazem valor agregado, né, a gente tem alguns selos de certificação que a gente usa muito em pool e em Minerva Foods pra agregar, que a gente chama de agregar valor ao comode, né. Então, a gente tem o selo halal, a gente tem o kosher, a gente tem grain fed, que é o animal alimentado a grão, ou grass fed, que tem países que valorizam grain fed, alimentado a grão, tem países que valorizam alimentado a pasto, a gente tem também os nossos produtos destinados a McDonald's, a Burger King, que a gente chama de key accounts, que a gente também segue um padrão pra eles e consegue agregar valor. Então, a ideia é, agora que a gente fez o lançamento pro time comercial e colocou os produtos no ponto de venda, nos mercados que a gente tá bem forte no ponto de venda, ter uma campanha de marca que vai vir em breve. E nos mercados B2B, a gente começar a trabalhar muito forte com os clientes, contando todo esse portfólio pra eles, pra gente começar a avançar em alguns mercados também, na cadeia, chegar mais próximo do B2B. Mas a gente vê uma grande oportunidade de trabalhar o marketing B2B, que é dando uma consultoria, por isso que full a gente tem a questão das soluções eficientes, em instância, democratizar o conhecimento, porque a gente pode passar esse conhecimento pros nossos distribuidores, pros nossos clientes, e não necessariamente vai chegar na ponta ao consumidor através de nós, mas vai chegar através de um parceiro. Muito bem. Então, globalmente, a ideia é essa. E você falou um pouco sobre as linhas de instância, de instância Angus, e pool também tem suas linhas distintas, tem pool, pool pro, você pode falar, termo selection, você pode falar um pouquinho, Vitor, pra gente? Claro. Falando um pouquinho das diferenças, né, Dani, em relação ao produto, né? A gente, então, o nosso cliente, nosso consumidor, ele vê o pool como é uma marca até de comodidade, mas de forma global, né? E nós temos essas submarcas, que é o selection e o pro, né? O pro, ela vem de professional, que seria uma linha mais específica pra profissionais que vão trabalhar com esse produto, né? Vou dar um exemplo, a gente compra aí um contra-flé acima de 4 quilos, então ele vai transformar, ele vai fazer alguns bifes pra uma loja ou até mesmo pro restaurante. E o selection são produtos selecionados, ele segue uma especificação mais detalhada, mais refinada, comparada com o pool, né? Então, um exemplo também pra ficar mais fácil o entendimento, eu tenho um contra-filé inteiro de 4 quilos, por exemplo, ele direciona pro, até pro, sem gordura nenhuma, ele vai pro dia a dia, né? Um consumo um pouco mais econômico, pra outros fins. E aí dentro, eu tenho um contra-filé com gordura uniforme, bonito, eu vou picar ele em porções menores de fracionados, vamos dizer melhor, de 1,5 máximo aí, pedaços, que vai direto pra gôndola, né? Que o consumidor, ele pega e já leva pra casa e já prepara, que não é aquele monstro, aquela coisa gigante, né? De peças grandes. Então, você tem essa divisão dentro do pool. Então, o selection, por quê? Porque ele apresenta uma camada de gordura muito mais uniforme, são pedaços menores, até o nosso rótulo ficou muito bonito pra dar destaque isso na gôndola, né? Ele tem um melhor refilie também, então tem menos, você vai pagar mais, vai, mas você vai ter menos perda, você vai aproveitar 100% daquele corte, né? O peso menor tem a ver também com o desembolso pro consumidor, porque você vai colocar na gôndola uma peça de 4 quilos, você vai colocar no atacarejo, onde um transformador vai comprar. Mas o consumidor levar uma peça de 4 quilos, pouco provável. Talvez ele for fazer um churrasco pra muita gente, mas pouco provável, né? Então, ir pro food service, se o pool pro, ele ir também pro açougue especializado, né? Um açougue um pouco mais premium, ele tem melhor rendimento, porque se ele vai fazer bife, quanto maior a peça, melhor, porque ele tem menos perdas nas pontas. Então, isso já é o primeiro passo de agregar valor e commodities. Então, você sai do pool puro commodities, que não tem tanto refilho, que a cobertura de gordura não é uniforme, que não tem padrão de peso. Tem várias variações, né? Você tem melhor refilho, padrão de peso e padrão de cobertura de gordura. Além disso, você pode colocar um selo kosher ou um selo grain fed. Então, aí você agrega mais valor. Quanto mais você agrega valor, mais você sobe na escala de preço e rentabilidade pra empresa. Porque, no fim do dia, marcas estão aqui pra agregar valor pra empresa. É pra isso que a empresa tem um projeto de marca. Porque marcas, empresas que têm marca têm rentabilidade maior que empresas que não têm marca. Então, esse é o grande objetivo final, é trazer mais valor. pra nossa empresa. Nossa, muito, muito esclarecedor. A gente vai se aproximando do final do programa e eu queria deixar um espaço rapidamente pra que vocês possam fazer suas considerações finais. Acho que o que é importante pra todo mundo entender é que esse projeto de marcas na empresa é uma jornada, né? A gente preparou em dois anos com muitos fundamentos técnicos esse projeto. tanto do ponto de vista de negócio quanto do ponto de vista de produto. Porque, né, o básico da administração já diz que você tem os quatro P's. Então, produto, place, que é a distribuição, né, onde você vai, qual canal, aonde você vai colocar o produto, o preço, né, e a promotion, que é a parte de comunicação. Então, a gente entendeu muito bem isso. Então, a precificação, o tipo de produto, que a gente vai propor pra gente poder comunicar, pra que canal. Então, a gente acabou de dar o exemplo aqui, né, de linhas que foram concebidas pra canais específicos. Como que a gente vai fazer isso no mundo inteiro. É um desafio gigante. Então, a ideia é que a gente vá pro mundo com essas marcas que a gente sabe que capturam tendências globais, mas a gente vai ter muitos desafios locais. Então, a gente brinca, né, você pensa global e age local. É o famoso local. Então, assim, a nossa jornada tá começando, tem países que a gente já tá mais seguro que a estratégia global vai funcionar 80%, e pode ter países que a gente vai ter que revisitar. Não tem problema. Vai ser um aprendizado constante, né? E, óbvio, que o que a gente trouxe são tendências bem, vamos dizer assim, mundiais pra poder capturar o máximo de valor já nessa primeira onda pra empresa. Perfeito. Victor? Então, Wagner, pegando um pouco do que a Dani falou, realmente, essa reestruturação das marcas é fundamental pro posicionamento que a Minerva hoje tá no mercado, né, Dani? Porque vai trazer muito mais valor, realmente, pro nosso produto. E nós aqui, como do lado da indústria, realmente, o caminho é sempre estar com a cabeça em cima de premium, porque a empresa já é comodidade, a gente já tem essa cultura enraizada, mas o produto premium, o produto especial de qualidade, realmente, tá começando a enraizar também, que eu acho que esse é o futuro aí dentro da companhia. Muito obrigado, pessoal. A gente tá chegando ao final, se você quiser saber mais sobre os produtos da Minerva Foods, é só acessar o nosso site, minervafoods.com e seguir nos acompanhando nas redes sociais, vão aparecer aqui embaixo. A gente se vê na próxima edição, até lá. E aí E aí E aí